Bora lá então, hein pessoal? Mais um videozinho aqui de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre a próxima atualização do DBD Mobile, beleza? Aparentemente vazou tudo aí sobre a próxima TT, então já vai deixando seu like, já vai compartilhando o vídeo. Lembrando que hoje tem livezinho aqui no canal, jogando um DBDzinho Mobile de killer, talvez de sobrevivente, e logo depois, né filho? Lá pelas 18 horas, né? 6 horas da tarde. Gameplay de The Last of Us, velho, já estou quase zerando, tranquilo? Para quem curte o joguinho diferente, 6 horas da tarde, The Last of Us aqui no YouTube, beleza? Então bora lá, pessoal, vamos falar sobre a próxima atualização. Vocês estão vendo aí na tela agora, né? Que eu peguei aqui essa print de lá do LixDBD Mobile, beleza? Quem fez esse vazamento foi, acho que é o Hauntless que fala, certo? Tá aparecendo na tela pra vocês, certinho, tá bom? Tem Twitter, tem o Discord dele, tudo. Mais, tá bom? Porém, eu peguei daqui do Discord do LixDBD Mobile essa print, ó. Banner central com tudo que deve chegar na atualização. E nessa banner, pessoal, a gente pode ver, né filho, que no meio tem o evento, né? Acho que da lua de sangue, né? Se não estiver enganado, que chama. Que tipo, tem alguns locais que tu deposita sangue, aí fica um círculo de sangue, né? E quando tu tá dentro daquele círculo de sangue, tipo, como o killer, acho que só o long hit aumenta. Aí pra sobrevivente, tipo, dá outro efeito. Alguma coisa assim, se não estiver enganado. Que faz muito tempo que teve esse evento no PC. Pô, eu nem lembro mais, tá? Mas, tipo, quem joga bastante no PC, por favor, deixe nos comentários, né, cara? Como que funciona essa parte aí, né? Do evento da lua de sangue, nessa parte que tem esse círculo de sangue aí, né? Que eu sei que dá alguns buffs, né? Ou para sobrevivente, ou para o killer, beleza? Aí do lado aqui a gente tem algumas skins, né? Algumas coleções de skins, certo? Tem a coleção aqui da lua de sangue, né? Blood Moon, certo? Que aí com a Micaela... Como é o nome dela? Micaela, Adriana, Doctor, Oni e Ace, eu acho, né? Se eu não estiver enganado, acho que é 5 skins ou 4 skins, né? Que tem nesse evento aí, né? Da lua de sangue, beleza? Top demais. A skin da Micaela é linda. A skin da Adriana é braba demais, velho. Nossa, do Ace também é top. Meu Deus do céu, cara. Aí tem outras skins aqui. Tem uma coleção aqui que é desse carinha que tá com... Parece o Ciclope, né, velho? Que é da coleção... Fire Moon também, né? No caso, a coleção aqui é Fire Moon, tá bom? Que é aí a skin, eu acho que deve ser... Aparentemente... Eu não sei de que serve que é esse, velho. Eu não sei se é o Renato. Não sei quem que é, cara. Eu acho que não é o Renato, não. Eu acho que é o... Como é que é o nome dele, cara? O Gabriel Soma? Será que é o Gabriel Soma? Esse cara aí que tá com esse... Esse raibanzão aqui? Também é uma coleção de skins, certo? Já vou mostrar pra vocês, certo? Aí do outro lado aqui tem mais skins, né? Aparentemente essas skins, elas serão lançadas na loja, né? Essas skins aqui da Feng, Oni e Artista, né? Aí depois tem a parte ali do Blood Moon, que é o evento do mais. Aí tem o restante da coleção, né? Daquela coleção que saiu no gacha do desafio da entidade. Não sei se vocês lembram disso, certo? Que era aquele desafio que tu tinha que jogar 5 partidas de killer, 5 de serve. Aí tinha as skins lá da Adriana, acho que do Oni e do... Da Yui e do Adam. Então, essa da Feng, se eu não estiver enganado, faz parte da mesma coleção, beleza? Provavelmente será lançado tudo no gacha. Duvido que eles vão lançar na loja essa porra, né, cara? Aqui, ó. Vamos continuar falando aqui sobre o nosso querido evento da Lua de Sangue. Depois a gente passa, né? Para o restante das coisas, beleza? Aqui, ó. Blood Moon! O evento, né? Trouxe alguns cosméticos gratuitos no PC, tá bom? Não sei se vai ser a mesma coisa no mobile. Eu espero que sim, né? Dentre eles, duas skins completas, né? Três chaveiros e dois retratos. E dois banners, beleza? Portanto, apenas a metade dessas recompensas, né, cara? Está prevista para chegar ao mobile na imagem abaixo, ó. Que tem aí, ó. Ah, olha lá. Aqui é a skin da... Caramba, é Elodie, eu acho, né? E a skin do Oni. A skin do Oni tá bonita. A skin da Elodie também eu curti. Tá legal pra caramba também, certo? Torcer, né, filho? Para pelo menos umas duas skinzinhas, né, cara? Pô, estaria de graça, né? Para tu conseguir aí nesse eventinho. Pô, esse é top, né, NetEase? Pelo amor de Deus, né, cara? Aí, ó. E aí tem agora aqui, ó. A coleção Blood Moon, ó. Como vocês estão vendo na tela, ó. Esta coleção que veio ao PC por tempo limitado junto do evento. Todas as skins vieram apenas disponíveis por Auric Cells, beleza? Então, o que a NetEase vai fazer é não vender essas skins, tipo, na loja. Igual foi lá no PC. Tu ia lá, escolher a skin, comprar e tudo mais. Aqui a NetEase, ela vai optar por enfiar essas skins aqui no gacha. Eu espero que essas skins, né, elas sejam lançadas no gacha. Tipo, de roleta. Que é aquele gacha um pouquinho menos roubado. Se for no giro sangrento, fudeu. Porque o giro sangrento, ele depena você, né? Então, se for no giro sangrento, lascou, irmão. Tá todo mundo lascado. Se for naquele gacha roleta, né? Que lançou a skin lá da Huntress, da Spirit, é um gacha ok. Tipo, tu gasta uns 3k de Auric e consegue as 4 skins. Tipo, no PC, cada skin é 1080 Auric. É ok. Se for naquele gacha. Se for no giro sangrento, fraude. Tá? Porque como no PC foi vendido, aqui também vai ser vendido, entre aspas, só que no gacha, né? Tenho certeza. Aqui, ó. Aqui logo abaixo tem aqui as outras skins, ó. Que a maioria já foi lançada na versão mobile, né? Que a skin da Yui, que chegou naquele evento lá do desafio da entidade, né? Se não estiver enganado. A do Adam. A da... Como é que é o nome dela? A Yunjin Lee já tem. A da Adriana já tem. Já coloquei até vídeo no canal. A do Trix, eu acho que também já tem. Agora, as outras 3 skins aqui, que é a... Acho que é do Gabriel Somme, eu acho. Da Zarina e do Oni, não tem, beleza? Torceiro, né? Para essas... Ah, e a da Fang também, né? Que eu esqueci aqui, né? E a da Fang também não tem. Torceiro, né? Para essas 4 skins aí, né? Não seriam lançadas na fraude, né? No gacha, né? Pelo menos poderia ser lançada na lojinha ali. Pá, um pacotinho bacana. Não custa sonhar, né? Mas eu acho que vai ser lançado tudo no gacha. Fudeu. Aí, aqui tem o ícones aqui, né? Para o evento, né? Da lua de sangue, ó. Como vocês estão vendo aí, certo? E agora, pessoal, vamos falar sobre o último vazamento aí, cara. Que é sobre o próximo capítulo do DBD Mobile, tá? Eu não tenho nada confirmado ainda, né? Se esse capítulo, né? Será lançado agora esse mês ou se vai ser no próximo, tá? Eu já perguntei para a mulher da NetEase. Ela não responde. Ela não quer trabalhar. Tá dormindo, lazarinha. Então, quando eu tiver a confirmação, faço o videozinho aqui no canal, beleza? Confirmando para vocês a data da atualização, né? O que que vai vir e tudo mais. Tá bom? Por enquanto, isso daqui só é, tipo, vazamentos, certo? Não tem ainda uma data específica para lançar isso daqui no mobile. Eu chuto que é tudo no fim desse mês, tá? Lá para o dia 26, por aí. Tá bem no finzinho aqui de setembro. Aí, ó. Como vocês estão vendo na tela, o Houtless vazou que o capítulo do Alan Wake está 100% concluído. Não deve demorar muito tempo para que ele chegue no mobile, beleza? Segundo aqui o Houtless. Vocês estão vendo aí na tela, tá? E para quem não sabe... O Alan Wake, ele tem duas skins lendárias. Que é da... Acho que é Rose Mary Gold, né? Acho que é assim que fala. Se não estiver enganado. E... Também... A skin daquela policial lá, cara. Que eu esqueci o nome dela, velho. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Entrar no Discord do... Do Houtless Capidão, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. É a skin da... Acho que é Saga que fala, certo? Acho que é Saga. Acho que fala. Não sei se é Saga. 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 Vocês estão vendo na tela, tá bom? Eu não sei como é que se pronuncia. E a skin lendária também aí, né? Da Rose, certo? Que são duas skins lendárias aí. Da... Do Alan Wake, né? Que, tipo, faz o boneco ser um boneco incrível. Porque o Alan Wake em si, ele é uma bosta. O que salva... Mano, a única coisa que salva o Alan Wake são as skins lendárias. Da... Da Rose e da... Acho que é a Seiga que fala. Acho, Seiga. Eu não sei, galera. Como é que se pronuncia essa porra, tá bom, cara? Vocês estão vendo aí na tela, né? Que aquela policial lá, pá. E aquela... É... Aquela... É aquela outra mulher lá com aquela roupinha rosa. Top. Tá bom, pessoal? Então, esses foram os vazamentos, né? Sobre a próxima atualização, tá? A parte do Alan Wake... É... É... Não é confirmado, né? Que será lançado esse mês, tá? Porém, o evento de sangue e tudo o resto lá, né? É confirmado, tá? A mulher falou pra mim que esse mês, né? Teríamos um evento. E será o evento aí da Idade Sangue, tá? Com essas skins e tudo mais aí. Blá, 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 blá. Porém, o Alan Wake não tem nada confirmado ainda, tá? Eu não sei se o Alan Wake vai lançar esse mês, tá bom? Eu acho que sim, né? Esperamos, tá? Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.